3 em 1, Jovem Pan. 3 em 1, Jovem Pan. 4,2% de Ciro Gomes. 3,6% de João Dória. 11% disseram que não votarão em nenhum ou votarão em branco e nulo. Agora a gente sai da estimulada e vai diretamente na espontânea em que o entrevistador não menciona o nome de nenhum candidato. É o eleitor que vai lá e diz, vou votar nesse aqui. O resultado é o seguinte, 21,3% vota Lula, 20,6% fala de maneira espontânea que vai votar no presidente da República Jair Bolsonaro. E aí nós temos uma queda drástica aí na espontânea. Caindo de 20,6% em relação ao presidente Jair Bolsonaro para 2,6% nos candidatos Sérgio Moro. 1,3% Ciro Gomes e 0,4% citaram João Dória. Um outro número importante, praticamente aí 40% dos eleitores não souberam responder o nome de nenhum candidato. E 13% disseram que não votam em ninguém, independente se apresente ou não o nome deles. Já temos o nosso time na tela aqui, produção, para a gente começar a repercutir. Vejo Constantino, vejo Piperno, Marco Antônio, Serrão, ótima tarde para vocês. São números aqui do Estado de São Paulo em relação às candidaturas à presidência da República. Agora eu queria que vocês pudessem fazer uma análise junto comigo aqui no que que reflete justamente todos esses dados que a gente colocou e trouxe aqui para vocês na campanha estadual. Então estamos falando aí de uma polarização também aqui no Estado de São Paulo. Estamos falando de uma terceira via extremamente debilitada também aqui no Estado de São Paulo. Mas nós temos Haddad, Tarcísio e Rodrigo Garcia aí pela frente. Como é que você vê isso, Constantino? Seu microfone consta, por favor, só dá aquele toque. Boa tarde, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Primeiro vamos falar da nacional, né? É claro que São Paulo é um eleitorado diferente, né? Via de regra já tem uma rejeição maior ao petismo. É o Estado mais rico do país, tem muito mais trabalhador, pagam muitas as faturas que partidos sensacionalistas como o PT usam para distribuir benesses artificiais e comprar votos e por aí vai. Mas mesmo assim já é a primeira pesquisa que temos aí um empate técnico, né? E na espontânea, então, está igual mesmo, né? 20, 20 cada um. E o que me surpreende um pouco é o Moro, né? A grande esperança da terceira via e tudo mais, com menos de 10% em São Paulo. Quer dizer, imagina realmente no resto, acabou, né? Só falta avisar, mas acho que ele já sabe. Quanto à questão estadual, Paulo, o Tacísio Gomes de Freitas é alguém ainda relativamente desconhecido do grande público, né? Não é todo mundo que acompanha no detalhe as notícias do governo, as obras entregues pelo ministro, né? E tudo mais. Então, acho que à medida que começar uma campanha mesmo, midiática, demonstrar tudo o que foi feito ali e tudo mais, a tendência natural é o Tacísio Gomes de Freitas dar uma deslanchada aí, subir bastante, né? Ele é o que mais tem, sem dúvida, potencial de alta nessa campanha daqui pra frente. Então, não é uma questão de torcida por respeitar a gestão dele, não. É uma análise mesmo. Eu acho que ele tem baixíssima rejeição. E até pouquíssimo tempo atrás, ele era uma unanimidade dentro da própria terceira via, né? Que agora passa até mesmo a demonizá-lo por puro oportunismo eleitoral. Piperno, um outro dado aqui da pesquisa, do Instituto Paraná Pesquisas, avalia o governo do presidente da República aqui no estado de São Paulo. E o número é 55,1% desaprova o governo do presidente Jair Bolsonaro e 40% aprova. Como é que o Tarcísio vai trabalhar nessa campanha com esses números? Boa tarde, Paulo, colegas. Em relação a tudo que o Constantino falou, a única coisa que eu concordo é que realmente há um avanço, sim, da candidatura do ex-ministro Tarcísio. Essa não é a primeira pesquisa em que coloca Lula e Bolsonaro pertinho no estado de São Paulo. Vejam, nós não estamos falando de pesquisa nacional. Uma pesquisa feita no estado de São Paulo. Aliás, nas últimas semanas, vários institutos publicaram resultados de pesquisas estaduais. Mas, por sinal, eu vi uma para governador e até vou me basear mais nessa para explicar o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo. Porque o candidato Fernando Haddad apareceu em primeiro e em segundo lugar, já para surpresa de muita gente, um empate entre Márcio França e Tarcísio. Os dois com 14%. Aliás, uma pesquisa divulgada na semana passada pela Genial, Quest. E naquela pesquisa estão os dois com 14%, o Haddad com 20 e pouquinhos. Aí, quando você retira o Márcio França dessa simulação, porque ainda há quem acha que ele possa apoiar o candidato Fernando Haddad, por conta dos acordos PT e PSB, então, o ex-ministro Tarcísio já sobe para 20%. O que é muita coisa, de fato, para quem até outro dia nem paulista era, né? Agora ele tem domicílio eleitoral em São José dos Campos. E, num distante terceiro lugar nessa simulação, sem o Márcio França, o atual governador Rodrigo Garcia. Então, o que mostra que o quadro aqui em São Paulo realmente está muito emparelhado. Sobre a pesquisa para presidente, há uma notícia boa para cada lado. Uma para Lula e uma outra para Bolsonaro. No caso de Lula, há de se destacar que aqui em São Paulo, o PT só ganhou eleição para presidente uma vez, em 2002. Então, não é um fato comum um candidato do PT aparecer liderando pesquisa no Estado de São Paulo. E, em relação ao presidente Bolsonaro, está muito claro, pelo menos para mim, e sobre isso, lá atrás, uns dois meses atrás, eu fiz uma aposta aqui com o Rodrigo Constantino que eu vou ganhar, que é o seguinte, eu disse, defendi naquele momento, que esses candidatos aí da direita soft, direita-direita e tal, ou então gente que desgarrou da base, enfim, do Bolsonaro, muitos deles voltariam para o ninho bolsonarista, pelo menos no segundo turno. Você está balançando a cabeça porque você vai se lembrar disso. E quem são essas pessoas, o Piper Nunes? Por exemplo... Falamos de João Dória, né? João Dória, né? E falamos, na época, de eleitores de Sérgio Moro. Eu vi uma outra pesquisa no final de semana, dando conta que 12 eleitores hoje do Moro, caso o Moro, de fato, não seja candidato, o que eu ainda não acho líquido certo, falei isso aqui na sexta-feira, há uma pequena vantagem do ser o Bobes, porque é o eleitor nem Bolsonaro e nem Lula. E o Bolsonaro pertinho do Ciro. Nós tivemos na sexta-feira um fato político importante, que foi o posicionamento da executiva do União Brasil, dizendo, claro, que o projeto de Sérgio Moro seria em São Paulo. Por que você ainda duvida? Porque essa manifestação da executiva do União Brasil, Paulo, foi do pedaço dentro do União Brasil. Porque o pedaço PSL... Não, não, não. Não, mas o... Assinado por Luciano Bivar, anota. Não, mas aí que está o negócio. O Luciano Bivar, no final de semana, já andou conversando com muita gente. Inclusive, o próprio Moro, em momento algum, renunciou à candidatura a presidente. Ele disse que não vai ser candidato a deputado federal. Mas aí ele fala de um projeto unindo outros partidos e tal. O fato é, o Moro ainda não saiu da corrida presidencial. Agora, então, há sim uma... Muito mais moristas apoiaram o Bolsonaro do que o Lula. Isso é óbvio. Então... Mas, Piperno, só para deixar claro aqui que eu não sou o mau perdedor de aposta, não. Eu falava das lideranças, não dos eleitores. Mas o Moro já está curtindo o tweet do Amoedo e já está descambando para o lado do Lula. Eu sento o Adriles. Não, não, não. Não faça que nem o Adriles. É muito feio isso. Não, não. Se eu acho que Bolsonaro vai ganhar a eleição, eu acho que a maioria dos eleitores vão votar nele. O que eu acho, Constantino? Agora, o problema é a liderança. O Dória, a companhia, vai tudo cair para o lado esquerdo do Moro. Falando em liderança, então, por exemplo, Luciano Bivar, no segundo turno, você acha que ele vai ser Moro... Aliás, Lula ou vai ser Bolsonaro? Não vai ser Bolsonaro, não dá. Não tem discurso para ser Bolsonaro essa turma. Eles estão demonizando o Bolsonaro. Mas desde quando esse pessoal precisa de discurso para fazer uma opção por esse ou por aquele lado, Constantino? Eles vão ver o sabor do vento. Por exemplo, Ciro Nogueira já disse que o Lula foi o melhor presidente da história e que o Bolsonaro é fascista. Onde é que ele está hoje? Verdade. Então, uai. Então, esse pessoal, eles mudam na boa. Perfeito, Piperno. Serrão, esses números que a gente trouxe aqui são de avaliações aí da eleição presidencial aqui no estado de São Paulo. A gente tem uma polarização muito clara. Mas e esse índice de 40% de desconhecimento? É alto também, né? Saudações, meus amigos amados haters. Muito alto. E isso é um fato concreto. A candidatura de Tarcísio de Freitas ainda é um grande desafio. Ela não é tão fácil quanto parece, não é tão fácil quanto proclamam líderes do bolsonarismo. Ela vai ter que ser muito bem trabalhada para garantir que ele seja reconhecido como um excelente candidato pelo eleitorado paulista. Vai ser até, inclusive, uma grande novidade que você vai ter um carioca com chance de ganhar a eleição a São Paulo. Esse é um desafio, assim, gigantesco. Mas que o bairrismo, nesse caso, talvez não vá funcionar tanto. Tarcísio começou a ensaiar, no final de semana, deu algumas entrevistas e começou a ensaiar um discurso que não tem condição de ser acompanhado pelo resto de seus opositores. Que é o quê? A narrativa em favor da segurança pública, da liberdade para que a PM de São Paulo, que é muito competente, volte a cumprir o seu papel no combate ao crime. Essa tem sido a principal crítica, o que vem derrubando muito, com certeza, junto com a questão da pandemia, a popularidade de João Dória. A polícia, a segurança pública em São Paulo, é pessimamente avaliada pelo eleitorado. Pesquisas mais detalhadas poderão mostrar isso. Tanto João Dória, quanto o próprio Márcio França, o PT, PSDB, eles estão extremamente desgastados com o eleitorado que quer segurança pública mais eficiente. E Tarcísio já deu o tom de que vai pegar esse discurso para ele e que vai jogar pesado nessa direção. A segurança falará muito alto como tema da campanha no estado de São Paulo. Então, isso aí pode ser um handicap a favor dele. Marco, me traz seu destaque em relação a esses números. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos, audiência da Jovem Pan. Eu entendo que, na verdade, a grande incógnita aqui é a maneira como essas pesquisas são realizadas. Muita gente fala em fotografia do momento. O Piperno, no começo, estava muito mais empolgado com a dinâmica metodológica das pesquisas. Hoje ele está mais assustado. Não, correto. O discurso dele mudou. Está tudo correto, imagina. Ele está ficando um pouquinho nervoso. Eu venho de longe. Aí ele começa a jogar um pouco para os dois lados. Mas tudo bem, Piperno. Eu entendo o seu lado. O que eu tenho aqui do meu lado, minha visão é que é muito cedo para fazer algumas aferições para você conseguir levantar alguns números. E a metodologia de todas em geral não cumpre a finalidade que deveria. Seria capturar uma fotografia do momento de muitos brasileiros. Quer dizer, existe uma desproporção muito grande nesse sentido. O que ela aponta é exclusivamente para uma coisa. Tendência. Então você vê Estado de São Paulo, João Dória, tendo um desempenho pífio. Completamente pífio para um governador que acabou de sair para se candidatar à presidência. Então você tem essa análise e dá para fazer. Uma pesquisa dessa permite que você consiga falar meu Deus do céu, esse cara no jogo agora político eleitoral, ele é irrelevante. Tanto para apoiar alguém, ele vai virar uma espécie de Alckmin 2. O Alckmin naquela campanha, naquela disputa com... que ele teve um pouquinho mais de voto do que o Daciolo, foi um negócio pífio para ele, que matou ele politicamente. O Dória está buscando esse mesmo fim político. de qualquer... Você fala, ele vai ficar como um indigente lá no meio do palco. Então você tem o Dória, você tem o Moro, que está caminhando para essa linha também. Não só esse zigue-zague estranho que ele está fazendo entre os partidos. Então saiu do Podemos, o Podemos virou e falou, ele é um traidor, traiu a gente, gastamos 200 mil reais com ele para fazer fonoaudióloga, para tentar consertar a maneira dele se comunicar em público. Aí você tem agora o pessoal do União Brasil já acolhendo ele de maneira muito calorosa, né? Então ele está sendo muito bem recebido, falando, ó, aqui, meu amigo, você não vai ser candidato a presidente, não. E se ele tentar se movimentar nesse sentido, é provável que ele encontre uma resistência gigantesca da ala do ACM Neto. Então, o xadrez já está colocado. Tem gente que acredita numa candidatura impossível de Simone Tebet com o vice, o Leite, sendo o vice o Leite. Também, é assim, é tudo traço, é festival de traço. E daí você vê, quando se trata de paridade, a paridade está alcançando já um patamar que a gente enxerga na realidade. Você tem o percentual petista, consagrado, sempre vai ter gente votando no PT, é uma galera que consegue perpetuar essa cegueira ideológica, de alguma forma, são, em grande parte, professores universitários, os intelectuais, a grande mídia, que gosta de incensar essa esquerda festiva, e o pessoal que não quer mais essa volta do Lula, a volta desse pessoal que saqueou a República. Então, a disputa vai se dar entre esses dois polos, e eu fico feliz de ver que a pesquisa está chegando nesse resultado. Mas não chama atenção, viu, Paulo, que você pediu os destaques também, veja, em São Paulo, onde o Piperno lembrou, que o PT tradicionalmente não vence, ponto para os paulistas, mas em São Paulo, mesmo assim, o Lula liderando, nem nas ruas de São Paulo, na Avenida Paulista, ali, nada, ele consegue sair, quer dizer, não avisaram ao ex-presidiário que acabou o lockdown, o homem não sai nas ruas, quer dizer, não é muito estranho isso, o cara lidera até em São Paulo, né, e não vai nas ruas, nem em São Paulo, prefere na casa da Daniela Merkel, que aí é um ambiente descontrolado, ali os intelectuais e artistas um tanto decadentes, né, incensando, como disse o Marco Antônio, o ladrão, né, é isso que restou, agora, imagina, então, no momento em que ele começar a sair pelas ruas, porque se ele já lidera, ficando em lockdown eleitoral, como você disse, imagina quando começar a sair, agora, eu vou falar uma coisa, pensando em artista decadente, é, olha, eu vou dizer uma coisa para você, olha, veja bem, o gosto é subjetivo, viu, mas o último hit da moça é de 92, depois ela só entrou em holofote na mídia e falou, não, e nem pensei na moça, e nem pensei na moça, né, porque é o seguinte, né, por exemplo, os artistas, os artistas bolsonaristas e tal, né, eles só se dão bem, só, assim, só lá em Goiás, esse negócio de música sertaneja, essa coisa, olha, eu preconcei, você está dizendo que quem, quem canta sertaneja é bolsonarista, é isso que você está dizendo, eu só, eu quero dizer para você o seguinte, a esquerda universitária é forte, mais ou menos, segundo o data marco aqui, data marco, peguei os dados dele aí, Paulo, 116% dos músicos sertaneiros são, são bolsonaristas, até para encontrar, até aparecer um, um que seja diferente, vai lá, Constantino, não, mas esse é um fenômeno comum aqui, é um fenômeno comum aqui nos Estados Unidos também, que tem muito a ver com várias coisas que eu escrevo e falo, hoje mesmo eu fui tocar lá a música do Garth Brooks, que é um country, que seria o análogo a essa música no Brasil, e por que que isso aí tem um público mais conservador, veio de regra? Justamente porque foge desses centros cosmopolitas, onde predomina essa visão liberal, essa típica patotinha que pensa tudo igual, globalista, ateísta, e blá blá blá, então, é óbvio que fala mais com o povo real, com o seu José, a dona Maria, os trabalhadores, a turma que está lá, um pouco longe dessa doutrinação ideológica, de uma certa emissora lacradora, e por aí vai, então, é verdade que se fizer uma pesquisa, um levantamento, eu garanto que a imensa maioria desse público vai ser... O que não quer dizer que seja, assim, um público que consuma algo de bom gosto, né? Não, o gosto é... De novo, o gosto é gosto, você gosta da Daniela Mercury, parabéns, acho legal. Eu nem falei que eu gosto, eu prefiro Chico Buar, Anitta, Caetano, acho que você deve saber uma música nova. Música de qualidade é Anitta. Você prefere Anitta, né, Piper? Anitta. Eu vou falar uma coisa, eu acho que a extrema-direita brasileira tem um fetiche pela Anitta, porque fala da Anitta toda hora, toda hora. É incrível que você vai no Twitter, só da Anitta, como eles gostam da Anitta, inclusive, são até um bústimo de rebolado ali. Chama o VAR pra mim, por favor. Vamos chamar o VAR, que a questão real em relação à classe artística não é essa, a questão real em relação à classe artística é que aqueles que estão do lado de Lula são exatamente aqueles, as pessoas identificam facilmente todos que tiveram benefícios estatais, de verbas estatais, não estou falando nem da lei de incentivo à cultura não, tá? Nas suas aventuras publicitárias, tempo fácil do PT, essa turma ganhou muito dinheiro em patrocínios das empresas estatais. Então, eles têm que louvar o PT até a morte. E a gente espera, e são bons artistas, que eles não morram agora só porque foram privados do dinheiro público, que era fácil e ficou difícil. Então, a realidade está mudando, o jovem brasileiro hoje se empolga com outras coisas, ouve outro tipo de música com a qualidade que ele gosta, que ele aprecia, e não tem mais aquele perfil desse artista carimbado, militante, que o PT se acostumou a acariciar e a dar dinheiro para ele. E é por isso que há vários artistas, inclusive muitos que apoiam a esquerda, e fazendo campanha para o voto do jovem, para mais diversidade, mais gente votando, pessoas que pensam de uma outra forma. O Piper, para votar o título eleitoral e para votar na base conservadora. Serrão, Marco, eu preciso entender, aqui não ficou claro para mim, qual foi a aposta que você fez com o Constantino, Piperno? Não, eu apostei com o Constantino uns dois meses atrás, e o Constantino lembrou de liderança, é isso mesmo. Eu disse que muita liderança que hoje estava aí flertando, com terceira, muitos caras, muitas lideranças, que foram bolsonaristas em algum momento em 2018, por exemplo, os Eduardo Leite da vida, que no segundo turno declararam voto, fizeram campanha e tal, muitos desses aí, que agora tem outro discurso, de aparente repulsa ao presidente Bolsonaro. Aparente? No momento do segundo turno, eles vão voltar tudo aí para o bolsonarismo. Aliás... O Leite? O Leite vai fechar com o Bolsonaro? Entre Lula e Bolsonaro, você acha que o Leite vai para onde, Constantino? Eu vi hoje, Constantino. Mas você vai para uma casa. Constantino? Eu li hoje, Constantino, né? Eu acho que eles vão fazer que nem o Ciro faz. Eu li hoje, Constantino. Eu acho que eles vão pegar o avião e, ó, picar o avião e... Eu li hoje. Vão sair para qualquer lugar e falar, vai, se virem, votem quem quiser. Uma entrevista do novo governador gaúcho, que era na polícia lá e tal. Ele falou, não, porque em 2018 havia aqui o Sartonaro, o Sartori mais Bolsonaro, então a gente tinha que apoiar o Bolsonaro, fez um discurso, deu volta para cá, para lá. Eu olhei e falei, esse aí é bolsonarista de segundo turno de novo. E qual é o objeto da aposta? Só para a gente encerrar isso, porque eu fiquei extremamente... 20 dólares. Até o Constantino pegou uma nota. Eu tenho uma outra sugestão. Você pegou uma nota e brincou com ela. Não sei se Marco e Serrão vão concordar com ele. É isso. É isso. Quem perder... Vamos subir? Vamos subir de novo. Eu não iria por essa questão financeira, Constantino. Eu iria por uma outra vertente, se vocês toparem. Quem perder, grava um TikTok com a música da Anitta Nova. Eu não tenho TikTok. Eu também não tenho TikTok. Mas dá para gravar com a música da Anitta Nova. Gostei dessa proposta. Sem problema nenhum, Constantino. Você grava e a gente publica por aqui. Está fechado ao vivo para todo o Brasil? Quem perder, grava Anitta. Esse negócio de TikTok... Agora eu tenho um palpite, hein? Confirmado. Tem muita gente chegando junto do Bolsonaro, hein? O Peper, no que ele está falando, talvez exagerando um pouco menos, mas ele está certo nesse sentido. Vai, tem muita gente se juntando ao Bolsonaro, daqueles que criticaram o Bolsonaro. Você quer um exemplo? Eleição é pragmática. O Brasil funciona assim. Você quer um outro exemplo disso aí? Por exemplo, o Moro, ele quebra a cara no União Brasil na parte DEM. Porque se você vai na Bahia, a CM Neto, não quer fazer campanha contra o Lula e não quer fazer campanha para ninguém, porque lá o Lula tem 60%. Aí você vai para Goiás, o governador Caiado não quer fazer campanha para ninguém, porque embora ele tenha se distanciado do Bolsonaro, no segundo turno ele vai ser Bolsonaro, porque o Bolsonaro ganha eleição em Goiás. Então você acha que esses caras vão apoiar o Moro da vida? Falando em Lula, o ex-presidente pré-candidato do PT para a presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que pretende tirar quase 8 mil militares que ocupam cargos comissionados, caso ele venha a se eleger no pleito de outubro deste ano. Inclusive, é o tema da nossa enquete que está aberta no portal da Jovem Pan News para você correr agora lá, votar, participar. Você concorda com essa retirada de militares de cargos comissionados, como propõe o ex-presidente Lula, sim ou não, o seu voto no final do programa eu trago o resultado parcial. Marco, 8 mil militares a menos melhoram qualquer política pública, seja qual for? É, aqui, Paulo, existe um preconceito ridículo contra a militar. Aqui, o cargo comissionado, para quem não conhece ou não sabe, é cargo que você indica, entendeu? A pessoa é nomeada para estar naquele cargo sem necessidade de concurso prévio nem nada. Então, você pode escolher quem é da sua confiança, é o cargo de confiança que você utiliza exatamente para esse meio político, para você colocar pessoas em quem você confia. No governo federal, existem algumas prerrogativas que foram, digamos, melhor, as prioridades do governo federal na escolha de cargos comissionados. Pessoas técnicas e pessoas do ambiente lá de confiança do governo. A predileção por militares causa uma espécie de repulsa e daquele velho nojo estético da esquerda pipérnica, da esquerda que olha para os militares e fica com medo dos militares. A esquerda Reinaldo Azevedo, que fala que eles vão... Esquerda? Vão lamber botar... O Reinaldo Azevedo é de esquerda? O Reinaldo Azevedo, ele está fazendo... Ele está dando uma de liberal do Kremlin. Não, ele está agindo como liberal do Kremlin. Ué, é só você ver a postura dele nos últimos dias contra uma série de princípios e valores da direita. E se diz de direita. Não é, não é. Mas tudo bem. Não tem problema. Ou seja, é uma coisa que o sujeito... Eu me chamo o João. Você vai bater o pé e falar, não, você se chama Adolfo. Não é João. É gravata amarela e amarela. Piperno, quem é liberal não apoia o Lula, né? Não sei. Hoje, por exemplo, eu li muita coisa sobre banqueiros que se aproximam do Lula. Ah, mas... Você quer? Mas não com aspecto liberal. Porque o Lula é muito mais intervencionista. Henrique Meirelles é o quê? Ele foi presidente do Banco Central de quem? Do Lula. Por oito anos. Mas Meirelles não é um liberal, né? Não é um liberal na economia? Não. Pelo menos... Ah, Paulo, por exemplo, Joaquim Nevi, que trabalhou até para o governo Bolsonaro, foi ministro da economia da Dilma. Piperno, o que adianta se colocar um ministro que seja liberal, seja uma única pessoa, se toda a estrutura e o aparato do governo, inclusive o pensamento do presidente da República, é na outra direção? Não faz sentido. Pois é, mas aí está o negócio, né? Esses caras foram respeitados e foram... É o discurso que ele usa para engambelar os tontos que ficam no meio do caminho e que vão votar no Lula ainda. É gente que vai acreditar que o cara que se diz liberal é liberal, então eu vou votar na esquerda agora. É coisa de louco. Agora, essa visão de Lula... De pelo fugir. Essa visão do Lula. E o Reinaldo Azevedo, pelo amor de Deus, está do lado do PSOL já. Agora, o Meirelles, eu vou confessar a vocês aqui... O quê? O Reinaldo Azevedo do lado do PSOL? Eu já participei de reunião. Reunião Petit Comité lá no Instituto Milênio, que eu sou fundador. Eu já ouvi da boca dele, deixa eu ver se eu consigo imitar, mas eu já ouvi da boca dele algo assim, a gente faz a política violina, pega com a esquerda e toca com a direita. Então, ele acha que estava ali conseguindo implantar uma política mais liberal no governo do PT. Mal percebia ele que ele é que era um instrumento de aparentar para o mercado uma política mais prudente, enquanto na prática existia um projeto totalitário do Foro de São Paulo. E ficou mandando no Banco Central, foi o quiser do Banco Central por oito anos. Então, ele demorou realmente para entender isso. Claro, porque tinha grandes interesses econômicos dele por trás disso aí. Então, ele privilegiou o interesse econômico dele e a ambição dele, que na época ele queria, o sonho dele era ser presidente da República. Infelizmente, ele não conseguiu esse sonho, né? Porque, mas ele sempre tentou... Aliás, Reinaldo Azevedo e Henrique Meirelles têm algo em comum, o excesso de vaidade. Talvez vá por aí que seja um bom caminho, Pipero. Esquece o rótulo filosófico. E eu volto para isso, para falar que é importante bater na polarização. A polarização é uma bússola. Não é binária. O pessoal gosta de imaginar que é algo binário, mas não tem nada de binário. Ela é muito mais... Você tem uma gradação, né? Então, você tem cortes aí, camadas de direita e camadas de esquerda. Quanto mais para a esquerda, mais autoritário e estatizante. Quanto mais para a direita, mais libertário. E a favor de uma... Até chegar o nazismo fascismo. Não, o ANCAP. Nazismo fascismo está para a esquerda. Ah, é? Nacional socialismo. Agora, permitam-me aqui... Permitam-me aqui voltar... Ele tem que reler os programas partidários do pessoal batista. Deputada Tereza Cristina era do PSB. Por acaso ela foi socialista? Deixa eu voltar aqui agora a vigarice de Lula do discurso dele em relação aos militares. De novo, Lula está fazendo esse discurso para agradar uma parte radical do PT que, realmente, José Genuíno, José Dirceu, esse pessoal quer. Por quê? Quer acabar com qualquer possibilidade de os militares terem protagonismo político ou atuação de cidadania dentro do governo. Um exemplo. Lula já avisou que vai acabar com as escolas cívico-militares, que foi uma grande iniciativa do governo Jair Bolsonaro, talvez a melhor iniciativa do MEC em escolas que estão atuando dentro de áreas de alta violência e promovendo a pacificação e inclusão dos jovens. Lula quer acabar com isso. Lula também quer mexer, uma obsessão do PT, mexer no currículo das escolas militares para tentar formar um militar com visão de esquerda, já que o modelo de ensino militar brasileiro não permite formar o oficial com esse perfil. De vez em quando escapa um ou outro, mas a metodologia de ensino militar não permite isso. E um detalhe fundamental. O militar hoje tem obtido chance de ser nomeado para cargos de confiança porque eles têm preparação técnico-administrativa que muito servidor público não tem. E o militar, essencialmente, é um servidor público. Então não se está colocando um qualquer para ocupar cargos. Está colocando militares que foram preparados para exercer a função pública. Lula tem que parar com essa demagogia barata que ele faz contra os militares. Não acrescenta nada. Deixa eu pegar um gancho daí rapidinho. Só um minuto. O que o Constantino pediu e em seguida o Piper e o Marco. Não, porque esse ponto do Serrão é fundamental aqui. O PT já lamentou publicamente na figura do Dirceu e outros que não conseguiram aparelhar as Forças Armadas. O militar, via de regra, é bem preparado. Eu já palestrei na ICM e fiquei muito impressionado com o nível. Tenho vários amigos militares. Além disso, é patriota. Só aí já afasta o petismo. Então eles lamentam não ter aparelhado as Forças Armadas. Então é muito óbvio. Isso é o que o deputado Paulo Eduardo Martins disse. O Lula quer trocar os militares pelos militantes. É isso que eles fizeram em todas as instituições. E pelos meliantes. É. E pelos meliantes. Fala, Piper Noor. Não, acho que o Brasil tem inúmeros quadros técnicos de altíssimo nível e você não precisa ficar aparelhando toda a máquina pública com militares porque... em busca de apoio. Você não precisa, por exemplo, ir lá nas Forças Armadas buscar um pazoeiro para ser ministro da saúde. Você tem, por exemplo, médicos de muita qualidade e, aliás, gestores. Até porque Zé Serra foi um ótimo ministro da saúde sem ser médico. Então, você consegue buscar, né, fora da caserna, gente de muita qualidade para exercer postos chaves. Agora, ter oito mil militares, ainda mais agora que mudaram a lei, que você pode, inclusive, somar salário com o soldo e tal, eu acho que também é uma forma de você, digamos, prestigiar os seus pares, os seus antigos pares, né? Você, Marco? Eu, de novo, a ordem de prioridades é muito maior quando a gente fala de panorama atual do Brasil, o que a gente pode conversar a respeito do desenvolvimento econômico do país, o índice da Bolsa, como que a gente está lidando com a economia agora. E o Lula, qualquer coisinha que ele fala, ganha uma repercussão midiática é exatamente na linha do que ele quer e do que ele gosta. Então, é aquela atenção desproporcional a um ex-presidiário, a um bandidólatra, a uma pessoa que não tem qualquer apreço pela democracia e gosta de fazer o contrário, de ficar falando e fazendo essa demagogia de que o ameaça à democracia é constante. E eles usam o discurso dos militares como, cuidado, lembra quando o Bolsonaro foi eleito? Era ministros militares estão tomando os ministérios e a grande imprensa repercutindo isso. Cuidado, a ameaça da democracia. Gente, pelo amor de Deus, é patético isso, é patético. Então agora eu vou te trazer para o mundo real que você está caído dele, porque eu já disse que mais à direita você cai do mundo, você está quase. Então eu vou te trazer de novo para o mundo real. O Lula só tem alguma atenção dos veículos de comunicação porque ele é apenas alguém que foi duas vezes presidente da República, elegeu a sucessora por mais duas vezes e por acaso ele é o líder em pesquisa. Agora, se ele tivesse, por exemplo, um por cento que tem, sei lá, Simone Tebbitt, provavelmente ele não seria tão assunto. E ele, como é assunto, como é candidato, eu gostaria de ouvir, o que o Serrão citou o MEC, eu gostaria de ouvir, inclusive, ele falando algo sobre agora essa denúncia de desvio de dinheiro em compra de ônibus escolares. parece que mais de 700 milhões de reais foram para o ralo. Serrão. É, ele não vai poder falar porque tem um problema muito sério, né? Se você lembrar o que o PT fez com o MEC e apresentar esse levantamento, vai ser uma tragédia mundial de mau uso do dinheiro público. Então, o PT, a gestão do PT na educação não é exemplo para coisa alguma. É o desexemplo, é o mau uso do dinheiro público comprovado. E é isso que é o ponto lamentável. Agora, se o MEC continua tendo esse tipo de irregularidade e a gente viu que continuou tendo, é para mexer no MEC. Nós aqui, eu e o Constantino já defendemos, acaba com aquela estrutura soviética. Ministério da Educação capimunista não serve para uma nação que precisa ensinar seus jovens com qualidade. Olha só, gente, o Twitter... Oi, por favor, Constantino. Não, só porque o Pipeno fala do Marco Antônio fora do mundo, quase, mas ele não consegue reconhecer sequer o óbvio de que a imprensa, a grande imprensa brasileira, ela é tuca no petista. Ou será que ele não está vendo o que está acontecendo hoje nas redes sociais? Todo o escarcel orquestrado porque uma jornalista do maior grupo de comunicação do Brasil foi terrivelmente atacada por Eduardo Bolsonaro e aí vem todo o preconceito com os militares e blá, 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 e tudo mais. Não vou nem entrar nesse assunto, vou entrar o seguinte, a jornalista estava dizendo na coluna de domingo que não dá para equiparar Lula e Bolsonaro, a terceira via teria esse equívoco, porque um não é democrata e olha que ela não está falando do Lula, é o Bolsonaro. Então, olha o papelão, aí está todo mundo hoje, todos os senadores de esquerda, não, 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 papelão, papelão, bancando a vítima, o mal caráter lá que tem mau hálito na alma tripudiou de uma tortura, o que é isso? Pelo amor de Deus. Mas ela está no Lulaverso, que é o mesmo universo metafísico que o Piperno está também. Se você quiser, se qualquer jornalista, comentarista, analista, quiser fazer qualquer tipo de crítica. Mas eu já fui muito mais atacado do que isso, não vi patota sair em minha defesa, não, Piperno. Não, não é isso, Constantino, vamos ser sincero aqui, você não foi torturado, felizmente. Piperno, existe um clubinho que quer a volta dos tempos em que havia apenas PT e PSDB fingindo que eram muito diferentes e a imprensa sem as redes sociais para encher o saco, podendo criar uma narrativa oficial hegemônica, ponto. E essa turminha que envolve Reinaldo Azevedo e companhia, que envolve Miriam Leitão e companhia, essa turminha morre de saudade desse período. Só que esse período não volta mais. Nós estamos aqui, Piperno, para furar a bolha. Então, eu acho que essa análise que você faz é uma análise que você tem todo o direito de fazer e qualquer um de nós teria, ponto. Quer dizer, é uma opinião, portanto, é alguma coisa muito pessoal, e fica nos limites saindo que cada um de nós dizemos. Tem pesquisas, tem pesquisas que mostram. Não, tudo bem, tudo bem, você achar isso, mas Constantino, você achar isso, olha as declarações. A Miriam Leitão está tentando normalizar o Lula, chamando o Lula de democrata. Veja, ela tem o direito de normalizar o Lula da mesma forma que você tem o direito de demonizar, ponto. A questão é, quando alguém, como o mau caráter lá do, enfim, do deputado, vai lá, e quando alguém sofreu uma facada e quase morreu, e quando alguém sofreu uma facada e quase morreu, Piperno, e quando alguém quase morreu com uma facada, que os vagabundos do PT quiseram fazer um documentário chamando de fake, eu quero dizer para você o seguinte, estou muito à vontade para falar isso. O artista global fala que quer esfregar o rosto do presidente no asfalto quente. Isso é liberdade de expressão? É o ódio do bem? A mesma Miriam Leitão queria que saísse das redes sociais. Ela queria abolir o Bolsonaro das redes sociais. Eu não estou nem questionando a questão de liberdade de expressão. Eu estou discutindo o mau caráter de alguém que zomba da tortura. Quer dizer, como se isso fosse uma gracinha. Não, não, não. Você tem que levar em volta a possibilidade dele achar que sequer aconteceu isso. É isso. Uma declaração tardia dela. Você pode levar isso em conta, que aí muda o todo do quadro. Verdade. Todos os torturados eles são mentirosos. Não, não. Mas aí você está de novo no torturo. Mas você está fazendo a parte pelo todo. Eles são mentirosos ao dizer que defendiam a democracia contra a ditadura naquela época. Era tudo um bando de comunista. E você sabe disso? Pergunta ao Gabeira. Pergunta ao Gabeira. O Miriam Leitão não era comunista. Ou seja, pelo fato de ser comunista, socialista, sei lá o quê, dava então o direito às nazis fascistas e ditadura. Posso fazer? Tem um argumento. Mas aqui, Constantino, na linha do que vocês estão falando, tem um argumento reducionista que o Piperno expressa muito bem. E aqui eu enxergo o Piperno e atrás dele, deixa eu ver, 95% dos professores da PUC-SP. Já aumentou. A semana passada aumentou. Não, aumentou. Você está aumentando isso. 95% dos professores universitários falando o seguinte, qualquer coisa que você fala, Constantino, você faz uma crítica, uma crítica muito realista que eu fiz também. Fala, olha, não dá para você confiar no relato de todo mundo. Não dá para confiar em versão. Versão existem milhares de versões. Eu falei para ele, ainda citei José Gregório, que depois de uma palestra na PUC falou, pessoal, veio um monte de gente pedir reparação pela época da ditadura e assim, muito mais gente do que o que teve de fato de incidentes e de pessoas e de famílias que foram lá objetos de algum tipo de reparação de fato. Mas tudo bem. Aí eu falei, ele desconversou porque tanto faz e o ponto é qualquer coisa que você falar o pessoal vai virar e falar, está vendo, o Constantino defende a tortura. Então não dá. Eu não disse jamais que o Constantino defende a tortura. Eu nunca disse isso. A insinuação é essa. Eu disse que um mau caráter fez troça de uma pessoa que foi torturada. Que fez troça do pai. E fez troça da jiboia lá. Ela tem todo o direito de criticar politicamente o pai dele. Que aliás, no domingo retrasado foi lá fazer o odds aí ao enfim, ao torturador Ustra. E isso merece crítica. Agora, ficar brincando com tortura com cobra que estava na mesma cela que a torturada. Você está acreditando. Se você acreditar nesse discurso, tudo bem. Mas se não... Muito bem. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Funil. Vocês são 5 horas e 40 minutos. Segue, Serrão, por favor. É, o mais grave é a questão do episódio da cobra. ele é grave, é histórico. Mas hoje o pior que a gente está vendo é ter as cobras de determinada imprensa distorcendo a informação e a análise política. E isso, hoje, felizmente, as pessoas ligadas, interligadas em rede social percebem, notam quem fala a verdade ou não. Esse é o grande benefício que nós temos hoje de ter sido rompida, de ter sido rompido o monopólio que os veículos de comunicação tradicionais tinham. Então, mudou a realidade, mudou a capacidade de avaliar notícia completamente. E aí, esses grupos que agora querem formar o consórcio de mídia, eles vêm tentar impor a todo mundo a verdade deles. Não existe verdade deles. Não estamos na União Soviética, onde a censura continua, até hoje, dominando o noticiário. Aqui, há liberdade e há liberdade do consumidor de notícia para saber o que vale e o que não vale. E essa é a nossa sorte. Olha, Serrão, eu vou discordar em um pontinho aqui. A gente está quase na União Soviética aqui no Brasil. Porque o Fachin recentemente inaugurou o plano de combate à desinformação, o plano de combate a informações falsas. Meu amigo, isso daí, se não é coisa de um soviético lunático, eu não sei o que é. Porque aqui, Piperno, nós três aqui contra o Piperno, certo? Às vezes a gente concorda. Todo dia é assim. Não, às vezes todo dia é assim. Às vezes o Piperno concorda. Às vezes ele concorda com alguém. Mas a gente está aqui em busca pela verdade, em busca da verdade. A ideia do entreveiro de ideias, da gente disputar as ideias, disputar o espaço público de debate, é exatamente isso. A gente está aqui tateando para ver o que sai. Qual que é a informação correta? Qual que é a informação mais relevante para a gente discutir hoje? Agora, não existe combate à desinformação. Quando você fala o Brasil está igual a União Soviética, você quer que eu acredite que a gente está meramente num romântico debate de ideias. um ministro lançando uma política pública que não é coisa de ministro. O ministro tem que ficar lá para julgar princípio da inércia jurisdicional. O cara está lançando uma política pública de combate à fake news que tem um projeto de lei bizarro de um deputado comunista chamado Orlando Gomes. Orlando Silva. Orlando Silva, desculpa. Orlando Silva, que não é o cantor das multidões. que nunca conseguiu definir o que seria fake news. O nome do projeto, a ideia do projeto, defina, e não consegue. E o Fachin, vamos lembrar aqui, um simpatizante do MST, um grupo criminoso ligado ao PT, e garoto de propaganda da Dilma Rousseff. São esses que vão definir o que é permitido ou não no debate. esquecendo disso. Tinha lá até a história que os caras da Lava Jato de Leal gritavam lá ahá, uhul, o Fachin é nosso. A rima era péssima, mas isso é por conta deles. A nossa luta hoje é daqueles que querem o país honesto contra uma cleptocracia que está tentando nos impor a ditadura do crime. Nós não vamos aceitar a ditadura do crime. Aqui na Jovem Panil são 5 horas e 43 minutos discutindo um pouco sobre as falas do deputado Eduardo Bolsonaro em relação a jornalista Miriam Leitão. Marco, você quer concluir, por favor? Olha, Paulo, eu só acho de novo que o pessoal adora requentar esse café que é muito velho já. Eu acho que não tem nada a ver colocar isso aí na agenda dos globais aí, do pessoal do meio artístico também, que agora todos entraram em solidariedade com a Miriam Leitão, que estava esquecida e relegada a um terceiro plano porque economista séria, desculpa, ela não tem uma análise e uma postura que eu considero sérias. Ela é uma ativista, ela é uma militante, ela não é uma pessoa que inspira seriedade científica e agora ela está no melhor papel possível porque ela está se fazendo de vítima. E os partidos, Rede e PSOL, que não existem no plano da realidade, que são ínfimos, que são insignificantes no Congresso Nacional, usam esse microfone midiático gigantesco para ficar se promovendo. Então agora vamos levar Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética. ele tem que ser caçado por causa disso, por causa de um tweet. Quer dizer, é uma coisa ridícula. Piperno. Bacô, você ficou mais ou menos um minuto e meio fazendo papel de uma espécie de ventrículo do papai defendendo o filhinho que tem mau hálito da alma. Eu abomino o que o deputado Eduardo Bolsonaro disse, tortura não foi brincadeira. Todo dia o esquerdista fala uma coisa muito pior do que isso. de café requeitado. É uma história de um café que ninguém nunca bebeu porque aquilo estava muito envenenado. E minha solidariedade é. O Piperno é no sofismo. O Piperno é no sofismo e todos eles fazem parte dessa patotinha que fica um rasgando seda para o outro. Um prestando solidariedade. A própria Miriam Leitão e o seu filhinho também, comunista, estão trocando mensagens, juros de amor com os petistas, com o próprio Lula, com a Glaze Hoffman, com todos que se manifestaram em prol da civilidade. Então, está aí feito o teatrinho. Esse pessoal, a Glaze Hoffman, o Lula, o Dirceu, eles representam a civilidade, a democracia no Brasil. O Eduardo Bolsonaro, não. Ele precisa ser eliminado para a democracia ter novamente sua luz e civilidade. Isso tudo é um teatro patético. Acabou. Acabou essa história. Hoje em dia, só pega na bolhazinha lá da Vila Madalena. Pelo amor de Deus. Eu vou chamar o VAR aqui porque, na verdade, essa família, ela gostaria de estar muito unida com o Sérgio Moro. Inclusive, eles escreveram a biografia do Moro, gostariam muito que o Moro pudesse ter sido um candidato viável à presidência com todo o apoio da Organização Globo, do Grupo Globo. Só que, nisso não se viabilizou. Pensaram num homem que não tem a menor vocação para a política e que agora ainda está aí tentando se viabilizar como candidato a alguma coisa ou, como ele disse, tentar articular essa terceira via do centro que não vai acontecer. É uma ficção política. Ela não existe e, por isso, não vai funcionar. Então, essa família está muito triste porque não conseguiu emplacar o Moro. Então, sobra ela o quê? Esculhambar o Bolsonaro e, se sobrar uma boquinha, vamos voltar para o lado do petismo que sempre os ajuda. coisa que eles nunca fizeram, porque eles sempre foram, aliás, reídos adversários dos governos do PT. E outra coisa também tem que falar, quer dizer, enquanto a Bolsa está num patamar... O PT salvou o grupo. Oi, desculpa. O PT salvou o grupo que estava todo endividado em dólar. Agora, só um detalhe, quando a gente fala da emissora, tem que tomar cuidado para não confundir com o staff. Ali tem um certo feudo dos funcionários, tudo botou filho lá dentro e tudo mais, nepotismo, que é a turma comunista, inclusive tem um que foi treinado mesmo pela KGB, é a turma comunista que manda. A família está preocupada com outras coisas. Ganhar dinheiro para fechar, por favor. Eu ia falar de novo a questão das pautas prioritárias, você tem Bolsa, você tem Dólar, o Dólar está num patamar que não se imaginava que chegasse. Batendo agora 4,60. Você tem superávit com relação à balança comercial, você tem um monte de coisa acontecendo no Brasil boa, e a única repercussão que tem é um tweet. Então, quer dizer, isso daí já diz muito sobre a própria Mira Leitão, que a economista devia estar falando de outras coisas. Marco, olha a chamada do jornal Estadão, o Tuca no Petista hoje em dia. O perigoso otimismo, o perigoso otimismo dos mercados financeiros. Os caras não toleram que a despiora está acontecendo. Exato. Olha, eu vou começar a mandar para você todos os dias, então. A revista Piauí. Não, Constantino, não. Vamos mandar os editoriais do jornal Estadão, porque por semana tem pelo menos uns três anti-Lula. Uns três contra-Lula. Eu leio e nove contra Bolsonaro. Mas merece, né? Uai. Queria que alguém de respeito sensato pode fazer alguma coisa para o Bolsonaro. O Twitter da Jovem Pan News está bem perto de bater um milhão de seguidores. Pelas redes sociais você participa com a gente aqui na Jovem Pan e acompanha todo o conteúdo do nosso 3 em 1. Então, queria te fazer uma sugestão agora. Se você está no Twitter, vai lá na busca arroba Jovem Pan News. Segue a gente por lá e fique por dentro de absolutamente tudo. Produção, nós vamos falar agora sobre Petrobras ou vamos falar sobre a ampliação partidária do PL? Vamos para o intervalo? Você manda aqui, Eduardo Novak. Eu vou para um rápido break. Na volta, tem mais 3 em 1 por aqui. A gente vai falar dessa ampliação no número de parlamentares do partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. E vamos falar de Petrobras também porque Adriano Pires desistiu de assumir a presidência da companhia. Daqui a pouquinho a gente volta. São 5 horas e 49 minutos. Ucrânia, 24 de fevereiro. Rússia invade a Ucrânia já com bombardeios próximos às fronteiras. Naquela madrugada, começaram a chegar milhares de informações do início de uma guerra. E aqui na Jovem Pan, toda a equipe se mobilizou para fazer uma das maiores coberturas da história. São centenas de profissionais envolvidos para levar cada detalhe, cada notícia. E a informação sempre precisa para você. O presidente russo fez ameaças e disse que quem tentar interferir sofrerá consequências. Correspondentes no mundo todo trazem relatos em tempo real do dia a dia da guerra que está mudando o mundo. E nos estúdios, as melhores análises e os impactos que afetam a vida dos brasileiros. Acompanhe a cobertura completa da guerra entre Rússia e Ucrânia na TV, na internet, no rádio e onde você...